Esses exames de ultrassonografia feitos 10 anos atrás comprovam a tendinite crônica nos ombros, pé esquerdo e cotovelos. Resultado de anos de trabalho repetitivo como operadora de caixa e copeira. Sinto no pé, não para a dor, não passa. E no cotovelo aqui dói muito. No ombro à noite, que eu vou dormir, né? Sinto muita dor. Parece que está enfiando uma faca aqui. Parece que tem um martelo batendo no osso. O teu osso, aonde tem enfermidade. Maria hoje está aposentada por conta da doença. Mesmo evitando fazer esforços com os membros lesionados, os remédios para a dor são companheiros inseparáveis da dona de casa. Fiz fisioterapia do ombro, não resolveu nada. Tá aí, ó. Quando ela começou, né? Eu fiz. Agora ela virou crônica, então pra mim não vai resolver nada. Carmen, diante deste quadro complexo para uma dona de casa, a dona Maria de Fátima quer, inclusive, aproveitar e fazer uma pergunta para o especialista que está aí com você no estúdio. Qual que é a sua pergunta, dona Maria de Fátima? Eu gostaria de saber, mesmo tomando todos os medicamentos que o meu ortopedista tem passado, por que eu sinto tanta dor? E se existe algum tipo de cura? Alguma cura? E...